Um trabalho de visão muito bem feito pelo time, não pode ter aquela dança de você ficar hesitando na hora de ir pra cima, o time tem que ser decisivo, tem que saber a hora de lutar, a hora de combar, e a Rael pede muito isso, porque senão ela fica vendida no meio do time adversário. O Sting, falar em ficar vendido, tomou uns tirambaços aqui, deixa aquela lança que não pega, o time do Cruzeiro, como vocês podem ver, tá do lado esquerdo da sua tela, jogando de azul, a galera da NTZ do lado direito, o Milo comentou, não venceu nenhuma partida do lado vermelho, foi pra cima o Guion, o Rock dá uma segurada, toma um monte de pena, é fatiado aí pelas penas da Zaya, cuidado com a dança da Zaya do Micão, Skit, cuidado! É, com o decorrer da rota ainda mais, né, porque ele gosta de pressionar bastante, esse jogo em volta das penas é sempre perigoso, do que ele pode fazer. A gente comentou um pouco de rota mais cedo, o Gruntar, e olha o Sting, começando pela parte superior do mapa, pode fazer essa transição pra chegar ali no nível 3 na rota inferior, ou até tentar uma invasão pela parede do covil, mas o Boal já deixa uma sentinela no meio do rio pra ter essa noção. O detalhe aqui pra galera de casa ver, né, a NTZ preocupada com a invasão do Sting, deixa a sentinela, então se o Sting atravessar o rio, a NTZ vai saber exatamente aonde que o adversário tá, ele vem se movimentando, vamos ficar de olho pro qual vai ser o caminho que o Sting vai percorrer. Do outro lado a revolta começou pelo azul também, mas aí como ele tá do lado vermelho, fica pela parte inferior do mapa, ele já tá fazendo aí o seu Grunt. O Sting começou meio sozinho, né, então ele tem certa dificuldade pra fazer o azul, mas tá tranquilo, tá tudo em casa. O inferior, um pouco de briga aqui, foi pra cima, o Hyong não vai fazer muita coisa, mas aquela sentinela é bem boa quando você tá lidando contra caçadores que tem saltos, né, então o próprio Graves, a Nidalee, até o Kha'Zix a certo ponto, de todos os caçadores que podem esquipar, né, pular a rota da selva, você tem que botar uma sentinela um pouco mais avançada pra você ter tempo de reação também. Às vezes você coloca atrás da parede do Covil, já é um pouco tarde demais, dependendo de onde você estiver na rota. Então você quer sempre ter a visão o mais cedo possível, o Boal se protegendo, porque ele quer pressionar nesse início. De olho na briga pelos Minions, cada Minion importa, você viu no meio do mapa, nós férios debaixo da torre, sempre uma dificuldade de farmar com a torre acertando aí os Minions, né, então os jogadores têm que tomar cuidado. Do outro lado, o PBO e o Rock estavam botando pressão, e aqui no topo, o Boal, que vai deixar uma onda gigante de Minions pro Truklax poder farmar e recuperar um pouquinho o que ele perdeu até agora. O jogo começa equilibrado, um pouquinho de pressão da INTZ na parte superior e no meio do mapa, pressão do Cruzeiro na parte inferior. E interessante, porque eu lembro que a gente já teve um Wokong contra Trox, e foi justamente, foi um jogo que estava eu e o Milon nele, então até quero chamar o Milon aqui pra esse matchup em específico, que eu lembro que naquela ocasião, mas você chegou ao comentar, a gente falou que o Wokong pressiona, né, do nível 1 ao nível 3, consegue ganhar, mas novamente, aconteceu no último jogo, está acontecendo aqui de novo, o Wokong sofrer pressão nesse início e ficar debaixo da torre, tá tendo um jogo difícil pra ele, mas depois a gente fala que é o Nosferas. Lá veio o Revolta pra encarar o perigo, junto com o Evi, o Nosferas em movimento, o Evi trava ele, muito dano, escapou no Flash, no limite da honra, o Sting persegue aí no TZ, que vai tentando sair do perigo dessa linda ali, desvia da lança, o jogo começa quente nesse nível 3. Nossa, foi pra cima, o Sting se acerta qualquer lança ali, teria vantagem, e agora sim, aproveitando que a gente está de olho aqui na rota do topo, chamar o Milon pra comentar um pouco mais dessa dinâmica, dessa rota de Wokong versus a Trox. Então, você está corretíssimo no que você disse, Skit, porque de fato, o Wokong tem a possibilidade de pressionar muito ali, especialmente o level 1 e 2 contra a Trox, já pegar o controle da lane e criar uma vantagem de Minion, só que o que acontece é que o Sting limpou a diângua dele de cima pra baixo e o Revolta ele limpou de baixo pra cima, então caso o Truklax viesse ali a puxar a lane e o Boal ele frisasse a wave, ele manipulasse a wave de forma que deixasse o Truklax de uma forma desconfortável, pode ser que ele fosse abatido, ele perdesse uma vantagem ali na top lane, então ele optou realmente por jogar mais seguro, embora ele pudesse agressivar justamente por causa do pathing dos junglers. Sting veio aqui, cobrou aí os Minions do Gank, né? Pegou um monte de Minions ali do Truklax, a gente tem a aproximação do Giong junto com o Halk agora, o Envy muito próximo da torre, eles podem estar usando o Shai e o MTZ, principalmente porque o Revolta vem chegando, agora é o Cruzeiro que tem que sair, o Giong vem fechando, atropela todo mundo, vai chegando muito forte, o Nosfero já tomou muito dano e agora sim, faxiblande, já saiu, fica na mão do Revolta, com o seu Graves, é o fim da linha pro Nosfero. Bela rotação, que leitura da MTZ, realmente mostrando proatividade nesse início de jogo, aproveitou o reset das rotas inferiores, foi na rota do meio, chega com o Giong, chega com Revolta lá antes também, e sabia, Nosfero estava sem flash, já tinha forçado no último lance, ele estava avançado na rota, porque o Envy deixou isso acontecer, deixou ele ter um pouco mais dessa pressão, não deu combate, na hora que ele foi um pouquinho demais pra frente, conseguem cobrar, excelente leitura da MTZ. MTZ agora que sofre pressão na parte inferior do mapa, o Mikão tá atrás no farm, o PBO e o Halk botam pressão, não deixa ele farmar, atrapalha bastante, finalmente chega o Giong pra poder dar uma força pro seu atirador, e deixar ele farmar de maneira mais tranquila, precisa dessa onda de Minions, o Mikão, o problema é que isso gera um espaço pro Cruzeiro fazer o dragão, acho que a Fashion por aqui, o primeiro dragão deve ficar pro time do Cruzeiro. Pelo menos vou conseguir agora cobrar em alguma coisa, cobrar nesse primeiro dragão, o dragão da montanha que, estatisticamente falando, ou... estatisticamente falando, desculpa, que os efeitos dele, como um dragão único, são de maior valor pro time. Ele e do Infernal ficam bem próximos, mas o montanha realmente vale muito a pena, é bem importante, ajuda bastante nesse início de jogo aí, em questão de ser um ouro grátis pra todo mundo. Muito bem, movimentação da NTZ agora, é da parte do meio pra cima do mapa, o Revolta roubando esse azul, tá meio longe do Sting, ele tá se movimentando pra essa direção, mas o Revolta tem a ajuda do Boal, então esse azul vai ficar com o time da NTZ, o Revolta leva essa, atrapalha um pouquinho o jogo do Cruzeiro. O Truklax se aproxima, tá sentindo o cheiro do perigo, coloca uma sentinela, pra ele não tomar esse gank, essa chegada do time da NTZ, o Revolta já tá nível 6, mas o Sting também pegou nível 6. Mas olha que jogo do Revolta até agora, olha o que ele tá fazendo com a selva do Sting, como ele tá indo pra cima com o seu time, mas eles querem cobrar o Envy agora. Já foram pra cima, essa lança pegou, o Sting se aproxima, vem chegando, pra mais uma, olha a lança, não pegou o Envy, não pegou o Envy. Nossa, Sting, ele errou a lança ali no alvo parado, não acertou nada, se ele tinha acertado qualquer habilidade, ele teria eliminado o Envy, tem que acertar nesses momentos, tem que ser o diferencial, não pode errar esse tipo de lança, não pode errar esse tipo de jogada pra cima do adversário, tem que cobrar e tem que conseguir, né, Marlon, pelo menos capitalizar nesses momentos que você gasta tanta coisa. É, foi uma execução, o Sting, ele simplesmente afobou, ele poderia esperar ali o CC, né, o controle de grupo do Nosferos, mas ele quis mandar um pouquinho antes, daí ficou milimetricamente errado, não pegou a lança, e o Envy só saiu vivo, por erro, realmente, da execução do Cruzeiro. É, meus amigos, deu espaço pro Revolta pegar o Arauto, então agora o time da NTZ tem esse recurso pra poder trabalhar, eles podem aproveitar e talvez dar mais vantagem ainda pro Boal, o Boal que tá conseguindo ter pressão no topo contra o Truklax, pode ser uma jogada interessante, o que você acha, Xixit, o melhor lugar pra usar esse Arauto agora pelo time da NTZ? Ah, tem qualquer rota, pra ser bem honesto, acho que o topo é sempre interessante, você deixar essa vantagem pro Boal e deixar ele na frente no matchup direto, então é uma rota que você ganha, ele já tá na frente do Truklax, ele já está melhor que o seu adversário, e vai crescer ainda mais, acho que o Arauto por lá nunca é uma má ideia, ele que tá aproveitando bastante da pressão de selva, a gente tá vendo como o Revolta tá dando uma atenção especial pra rota superior, tá aparecendo por lá pra colocar a visão, pra roubar os campos adversários, roubar o azul, então, um ajuda o outro, o Boal aproveita essa pressão pra conseguir ir pra cima do Truklax, e o Revolta com o Boal lá na frente, pressionando e ganhando a rota, também consegue se sentir mais livre pela parte superior do mapa, e os dois vão crescendo, enquanto aquela expectativa de jogadas pela rota inferior não aconteceu pelo Cruzeiro. O time do Cruzeiro vem chegando pelo meio do mapa, são quatro jogadores nesse posicionamento, o Revolta de novo tá na parte superior, de novo roubando a selva do Sting, e agora o Truklax tem que tomar cuidado, ele tá sentindo aí o problema, o sentido Aranha, mas o Sting não, tá farmando tranquilo na selva, dá de cara com o Revolta, o Wave também chegou, já tomou muito dano, eles já eram o Wave, garante esse abate, o time da NTZ, com outra eliminação, eles vão querer mais uma jogada, todo mundo indo lá pro topo, pode ser uma boa utilização do Arauto, tem uma sentinela, então o Cruzeiro sabe, o Truklax é obrigado a recuar, já recebe um joinha, do adversário, ainda assim vai pra cima, o Truklax tomando bastante, aperto, vem chegando o Giong, força o Flash, e o Truklax, muito recuado na rota, toda a NTZ chegando por ali, vem com a onda de Minas, o Arauto pode ser utilizado, a NTZ vem forçando o jogo no meio, no topo, garantindo a selva, e garantindo uma vantagem danada por aqui. Nossa, vai jogando muito bem a NTZ, vai se aproveitando, acho que do maior ponto fraco do Cruzeiro, até esse momento, que é muito intrínseco, o estilo de jogo deles até agora, que é deixar a rota superior, completamente isolada, a gente comentou, da proximidade de selva, do Truklax, que é de longe, a mais baixa do torneio, com 6% de tempo de presença, do Sting pelo topo, então, o Cruzeiro, não joga por essa parte, a NTZ, sabe disso, se preparou pra isso, e jogou, pra amassar realmente, o Truklax, e aquela parte do mapa, conseguiram torre, pressão, o Revolta, tá aproveitando, e também, tá com, três partes de selva, três blocos de selva, pra si, as duas dele, e a parte superior, do Sting também, aumentando a sua vantagem, e a NTZ, tá snowballando esse jogo. Só pra gente, exemplificar aqui, a diferença que isso faz, olha o ouro, como tá na frente, quase 4 mil de ouro, na frente, o time da NTZ, o Revolta, tá um nível na frente, o Goal, tá um nível na frente, eles conseguiram as barricadas, a primeira torre do jogo, demolição premiada, ali pra eles, agora a NTZ, garante espaço também, na parte inferior do mapa, Milon, muita vantagem, pra NTZ, nesse início de jogo. Não, e ainda pior, porque esse matchup, de Graves contra a Nidalee, que são dois junglers, são carregadores, quando um fica na frente do outro, fica ainda mais difícil, na verdade, quase que impossível, do outro jogar, porque, ele fica muito prático, é muito fácil de matar, você tem ali, o Revolta, com seu item mítico, já, enquanto a Nidalee, tá, o Sting, ele tá, pegando o resto, tá pegando sobra, a parte de cima da selva dele, ele só tá conseguindo pegar agora, porque a NTZ deixou, eles moveram toda a visão que eles tinham, toda a pressão que eles tinham, na parte de cima do mapa, pra transicionar pra bot lane, pra garantir esse dragão, mas eles poderiam, e olha só, o Sting, tá sendo caçado, dentro da sua própria selva, ele usou um flash, pra poder se manter em segurança, acerta uma lança, vem chegando o Rock, o Cruzeiro quer devolver, não pegou a labareda, a zona é assim, travaram, garantiu a eliminação, o Ape já era, ainda assim, vem chegando, rodando, e jogando todo mundo pro alto, a NTZ tenta responder, consegue a eliminação, pra cima do Rock, a luta continua, o Nosferas tá por ali, vai tentando fatiar, mas a NTZ é soberana, a NTZ garante, outro abate, no Double Kill, pro Boal, o Boal está gigantesco, nesse jogo agora, Gruntari, que chamada do Cruzeiro, o timing não foi bom por eles, a NTZ sabia que tinha vantagem, poderia explorar isso, principalmente porque, os dois carregadores, o Atrox e o Graves, já estavam de item lítico, e ninguém do Cruzeiro, está nem próximo disso, não estavam, pelo menos no momento da luta, criou-se uma vantagem gigantesca, pro Boal e pro Revolta, sobreviverem por muito mais tempo, terem muito mais dano, eu tenho uma ideia, Gruntari, o tempo médio, do primeiro item lítico, de Atrox e de Graves, é por volta de 13 minutos e meio, eles fecharam com 11, eles estão 2 minutos adiantados, nesse jogo, de tanta pressão, de tanto que eles ganharam no topo, de tão rápido, que está sendo o jogo para eles, por aquela parte do mapa, e daí o Cruzeiro, justamente contra esses dois, vai tentar brigar, vai tentar chamar uma teamfight, naquele momento, Marlon, não me pareceu a melhor ideia, e realmente acabou não sendo, né? Sim, Skit, exatamente, e outra coisa, o dragão, porém, ele não é a alma mais roubada, a gente poderia ter visto aí, um dragão de oceano, uma alma de oceano, mas ficamos aí com o vento, então o vento, ele não vai ser, verdadeiramente, uma condição de vitória, então o Cruzeiro, ele pode, se eles tiverem algum plano aí, conseguirem trazer um pick-off, eles ainda conseguem voltar, nesse jogo, justamente porque a alma, não vai ser definitiva, não vai ser algo, que se a NTZ pegar, acabou o jogo. Acabou o jogo pelo topo, porque a gente vinha falando, mostrando, exemplificando o ball, e a revolta muito na frente, e te falou, e eu acho interessante demais, esses tempos aí, o item mítico, hoje em dia, define uma situação, dentro da partida, e a gente pode ver, como a NTZ se deu bem, nessa parte superior do mapa, agora eles expandem, o seu controle, para pegar também, esse arauto, já derrubaram a torre do topo, estão botando pressão ainda, nessa parte superior do mapa, o revolta pega mais um arauto, e vai direto para lá, para ajudar o Envy, podem até usar o arauto direto, para amassar ainda mais o Truklax, não tem vida fácil, esse Wokong, não tem um momento, de sossego o Truklax, nesse jogo, não consegue farmar, não consegue ficar forte, não consegue finalizar, esse primeiro item, não querem nem gastar o arauto, só empurrar mesmo, porque ele não tem como, pisar na rota, ele não tem como, chegar lá e limpar os minions, o Envy vai dar um combo nele, e ele vai cair, então é toda a pressão, nesse momento, mas de novo, chega o Cruzeiro para cobrar, chega para cobrar, lá de trás, 1, 2, 3, 4 tiros, do PBO, vai expulsando, o time da INTZ, por enquanto o Cruzeiro, vem fechando, a lança não pega, o Envy e o Revolta, vão se afastando, estão sendo caçados, olha o dano que pega, finalmente a labareda, e está lá, garante a eliminação, o Truklax quer mais, vai perseguindo, o Revolta, o time do Cruzeiro, conseguiu descontar, mas foi pouco, que a INTZ, levou a torre, levou a torre no meio, vai levar a torre, na parte inferior do mapa, Milon, de novo a INTZ, ganhando muito no mapa, é, a INTZ, ela forçou a torre do top, conseguiram pegar, aqui os dois, o Cruzeiro engajou, beleza, pegou um abate, mas, e aí, a torre do mid caiu ali, eles já estavam pressionando, com a bot lane no mid, o Atrox estava pressionando, na parte de baixo, aí fica realmente difícil, porque a INTZ, jogou o mapa, eles jogaram bem, e agora, olha só, a Rael já está dando recall, já vai direto para esse dragão, para garantir o dragão, enquanto o Rock, ele está atrasado, então, possivelmente, o Cruzeiro vai pegar, essa torre do topo, e deixar o dragão, não está? é uma descontadinha, vão ficar 4 torres a 1, em favor da INTZ, mas o dragão, vai nascer daqui a 20 segundos, o INTZ está próximo, já do Covil, o Revolta e o Envy, estão na câmera, para você poder, acompanhar, e eles vão ganhar visão, vão ganhar território, chegaram primeiro, pode não ser, a alma definitiva, mas definitivamente, é um ponto, e um objetivo importante, e o time da INTZ, já está pronto, para pegar eles, Kit. Já estão querendo, abusar o máximo possível, o INTZ está jogando, o jogo rápido, está jogando o jogo, para cima, de pressão constante, não está deixando, o Cruzeiro parar, para pensar, no que eles têm que fazer, o Cruzeiro tem que se adaptar, mais rápido, a partida, nesse momento, eles não estão conseguindo, muito porque, o INTZ também, não está deixando, pressão em todas as rotas, levando objetivos, eles conseguem um abate, mas é o famoso, a que custo, eles fazem isso, e agora, o INTZ, você vê, o Boal está lá no topo, já chegando na T2, T3, o Envy também, está na T2, empurrando, e o que o Cruzeiro, realmente, pode criar, porque a visão do INTZ, ajuda eles, a manter essa pressão, sem risco. A situação do Cruzeiro, é realmente, muito complicada, e o INTZ, vem mais uma vez, pela parte inferior do mapa, de novo, para cima do Truclax, cada erro, é uma lição, para o Truclax, rapaz, o jogo está difícil, para esse Wukong, o Arauto, vai ficar aqui, na parte inferior do mapa, ele já armou, bem na torre, ela toma muito dano, não cai, o Cruzeiro chega, para poder defender, e a INTZ insiste, está com 4 jogadores, posicionados, o Mikão, não desiste de uma dança, vem com a sua zaia, para poder atirar nessa torre, faltam alguns hits, engage é feita, ele é jogado para o outro, soa muito dano, mas o seu ultimate, para poder se reposicionar, lá de trás, o PBO, não tem tanta efetividade, com o seu próprio ultimate, a INTZ ainda pressiona, mas falta minions, para que eles possam, realmente, derrubar essa torre, ela está muito na alma, então, com a chegada, desses minions, o Envy, vai poder finalizar o serviço, nossa, o que aconteceu, com o Truclox, nessa última teamfight, ele desapareceu, ele foi para cima, e sumiu, imediatamente, não teve tempo, nem de bater o dano direito, em cima do Mikão, então, o, até o iniciador, o Cruzeiro, não consegue fazer, seu papel direito, não consegue iniciar, porque ele não está durando, o tempo suficiente, para isso, a gente vê o Rock, tentando, jogar um ultimate, vai lá, vai para cima, mas, também não se compromete, né, o Cruzeiro, não está conseguindo, cobrar direito, e o NTC está só aproveitando. O time do Cruzeiro, é uma situação terrível, para essa partida, o Truclox, está muito atrás, no jogo, o Sting também, ninguém consegue, ser efetivo, contra o Cruzeiro, que vai propondo, as estratégias, e saindo, com vitória, em cada objetivo, que eles botam no pé, levaram mais uma torre, são cinco, no total, daqui a pouquinho, a gente vai ter Barão, e quando o Barão nascer, aos 20 minutos, o time do Cruzeiro, fica sendo, uma ameaça ainda maior, porque, desculpa, o NTC fica sendo, uma ameaça ainda maior, porque o Cruzeiro, não vai ter visão, fica aquela ameaça, o tempo todo, do time adversário, conseguir o Barão, é complicado, Skit. E tem uma amostra, muito clara, de como a NTC, está jogando mais rápido, está jogando melhor, o mapa, neste momento, que é o fato, de que todas as rotas, estão na frente, em farm, isso significa, que a NTC, está se dividindo melhor, pelo mapa, está aproveitando melhor, os recursos, não está perdendo, recurso nenhum, para a torre, enquanto o Cruzeiro, se junta constantemente, perde muito tempo, para cobrar um, conseguir um abate, segurar uma torre, enquanto a NTC, está levando tudo, no mapa, né Marlon, está realmente, aproveitando demais, esse jogo. Eu só queria apontar aqui, que eu reparei, que uns minutinhos atrás, o Truklax, ele vendeu, o chicote ferrifarpo dele, que ele estava, aparentemente, indo para o Hemodrenário, e ele comprou, um Ruptor Divino, então na verdade, ele perdeu, bastante ouro, nessa venda, porque ele, construiu o item errado, e agora vai ser, um Baron Sneak, né Gruntar? Eu tinha falado, meu amigo, 20 minutos, a NTC, mandou, bala, nessa estratégia, o Envy, ainda usou seu ultimate, para que eles chegassem, juntos mais rápido, fizeram o Baron, e se o jogo, já estava rápido, esse kit, agora o TZ, tem chance de abrir, a base, do time do Cruzeiro. Nossa, e está bonito de ver, porque o Baron foi feito, foi, todo mundo apertou B, juntinho, até o Boal, que estava do outro lado, do mapa, e todos chegaram na base, para fechar itens, todo mundo fechou, um item novo, o Boal, o Revolta, o Envy, o Mikão, e o Giong, então todo mundo, chega muito mais forte, para essa próxima team fight, se agrupam agora, porque eles querem empurrar, para acabar. Vem na força bruta, o time da NTZ, todo mundo pelo meio do mapa, o Cruzeiro para, para se defender, o Truklax, junto com o Rock, tentam sempre um flanco, para sanduichar, acharam o Envy, já foram para cima dele, mas tem muito pouco, o Truklax, não teve follow up, todo Cruzeiro estava muito longe, o Envy, vai saindo vivo, e agora, a NTZ, percebe que é melhor, rearrumar as suas peças, eles fazem 1-3-1, o Boal para o topo, o Envy, para a parte inferior do mapa, o resto do time da NTZ, avança pelo meio, vão aproveitar, o buff do Marão, em todas as rotas, é, e já estavam, com todas as rotas, empurradas, nessa rota inferior, que não tanto, mas o Envy faz isso rápido, e olha agora, olha a briga, tem 4 jogadores do Cruzeiro, mas o Teleport está chegando, o Envy é o alvo, o Guiong também tomou muito dano, já foi eliminado, o Moisfero está vivo, mas é perseguido, o Revolta quer colar nele, o problema é que não está fácil, todo mundo do Cruzeiro em cima dele, ainda assim, ele garante uma eliminação, e acaba caindo na sequência, agora o Boal vem, para sua obra magistral, para fazer um massacre, para cima do time do Cruzeiro, o Micão e o Boal, conseguem botar ordem na casa, e vão empurrar, essa rota inferior, eles podem garantir o inimidor, e essa foi a melhor chamada, que o Cruzeiro realmente tinha, nesse momento, tinha que iniciar, tentar alguma coisa, o fato no entanto, é que a NTZ está muito mais forte, então o Cruzeiro tentou, um pouco tarde demais, o NTZ consegue aproveitar, se defender muito bem, o Boal chega no teleporte, e mesmo chegando, um pouco depois, consegue fazer a diferença, levam a rota inferior, vão levar a torre da rota do meio também, podem continuar se dividindo, o Envy que voltou base, já está de vida cheia, que gastou o teleporte, para voltar para a rota, e a NTZ continua, indo para cima do adversário, e vai ficar no ponto da alma, agora também. Isso, eles recuaram, para fazer o dragão, é uma pena para o time da NTZ, que eles não conseguiram o inimidor, não é, Mylon? Talvez, você estava para forçar um pouquinho mais? É, eu acho que é mais inteligente, você resetar mais cedo, um inibidor, ele não faz tanta diferença assim, o que acontece, muitas vezes, quando você pega um inibidor cedo no jogo, é que você acaba dando, mais farm, para o seu oponente, então assim, eles resetando, eles pegando o objetivo, voltando para a base, capitalizando, seus itens e tal, depois eles voltam, e pegam os inibidores, o inibidor não vai fugir, ele vai ficar paradinho ali, para depois eles levarem. Perfeito, tá aí, então, vocês estão revendo a luta, esse 3D lindo, maravilhoso, até que deu um pouquinho de tempo ali, mas, não teve jeito, o Cruzeiro foi encontrado, e quando o Boal chega na briga, acabou. Cruel, até que o PBO assa a última câmera aí, coitado, Zaya de um lado, a troca, o resultado do outro, que terror, para qualquer Jin, nesse momento, e olha o dano do Revolto, ele que foi para a troca direta, com o Nosferos, Nosferos quase que se curou inteiro, ali em três auto-ataques, e agora acharam alguém. Acharam o Envy de novo, ele é jogado para o alto, muito parrudo, segura, ele segura muito a onda, agora o Micão, o Clip é seguindo o Truclax, ele sai queimando, mas sai vivo, passando a mão no trigo, o Truclax, quase foi eliminado, o time do Cruzeiro, encontrou um bom engage, mas não ganhou a eliminação, e aí complica o Skit. Ganhou um pouquinho de tempo, talvez, forçou recurso, pior que nem isso, eles perderam o ultimate do Okong, o ultimate do Jin, e não forçou o de nenhum, nem do Micão, nem do Envy, então eles vão se recuperar, vão se curar, e vão voltar a pressionar as rotas. E tá aí, de novo naquele esquema, se dividindo, o Split Push, 1-3-1, o Boal no topo, o Envy na parte inferior do mapa, o resto do time do NTZ, pressiona pelo meio, são dois inibidores pelados, tanto no meio, quanto na parte inferior do mapa, eles estão ali, sem as suas torres, sem a sua defesa, o tempo vai passando, o Cruzeiro vai controlando ainda mais a partida, desculpa, o NTZ vai controlando ainda mais a partida, porque o Cruzeiro não tem como farmar, eles não conseguem fazer a selva, só esses minas que chegam aí, tá muito complicado pro time do Cruzeiro. Aí, vale a partida agora, que começa o segundo turno, comentar um pouco mais de playoff, da tabela, depois eu falo o porquê, Revolta? Revolta foi engajado, já tomou muito dano, tá fora de luto, o Rock quer pegar o abate, garantiu, conseguiu a eliminação, ficar na mão do PBO, o time do NTZ tem que recuar, lá vem o Boal pelo flanco, pra tentar sambuixar o time do Cruzeiro, e tenta sair, tenta fazer alguma coisa, mas o PBO é o alvo, já foi explodido, brutal a vantagem da NTZ, eles chegam e conseguem massacrar, olha onde o Boal tá, já garantiu o Double, ele quer o Triple, pra cima do Truclax, esse Atrox não morre, vai tomando tiro da torre, parece que não é nada, Skit. E vai pra cima, o Boal não precisa parar, ele tá grande demais, pra ter que parar por aqui, o Truclax ainda quer brigar? Quer brigar, mas não tem como, jogado pro alto e massacrado, o resto da NTZ chegou, garantiu mais um abate, eles vão obliterando o time do Cruzeiro, que não tem muito o que fazer, é implacável essa NTZ, já garantiram o primeiro inibidor, vão garantir o segundo, eles querem o jogo, então eles estão ali pelo meio, avançando, e querem atacar essa torre, mas eles se deslocam, pra parte superior do mapa, vão se reposicionar, vão jogar no safe, estão fazendo isso o tempo todo, não querem arriscar a vantagem que conseguiram até agora. Ah, eles vão fazendo pelo seguro, daqui a pouco tem o barão de pé, então consegue pegar mais subjetivo, o próximo barão que é, realmente pra acabar com o jogo, segura um pouco mais a partida, acho que tem alguns méritos do Cruzeiro também, em segurar o jogo até esse momento, né, o GSTV que gosta muito de falar, que um time do CBLOL, quando não quer perder, ele consegue segurar um pouco o jogo, mas o problema é o time querer ganhar, são coisas bem diferentes, coisa que o Cruzeiro não procurou tanto, durante essa partida, eles estão segurando, estão conseguindo não perder tão rápido, mas agora ganhar é outro papo. Veio o Revolta, querendo tirar doce de criança ali do PBO, conseguiu dar muito dano, recua, tem a proteção do Xingu, o Revolta continua imprimindo a visão do time, a sua visão, que está todo junto, pra fazer mais um barão, quando eles pegaram o primeiro barão, eles abriram a base do time do Cruzeiro, agora eles querem o segundo barão, pra poder finalizar o jogo. Exatamente, o segundo barão é pra acabar, então o Cruzeiro vai tentar brigar, vai tentar segurar, se eles conseguiram um engage bom, tiram o Envy, tiram o Mikuão da Teamfight, melhora, mas ainda não é garantia, porque existe um Atrox. Muito perigoso, lá na parte inferior do mapa, tá o Tuklax, olha ele, fez o engage, já garantiu o primeiro abate, vai perseguindo o Xingu, o PBO, o Rojão, pra mandar o PBO pra base, o Mikuão, tenta levar o Xingu, mas quem vai pegar o abate é o Boal, e o time da NNTZ, monta a Suara Puka, pra garantir três eliminações, de repente vai precisar nem de barão, pra acabar o jogo, o Tuklax, não tem escapatória, vem pra batalha, que vai ser a obra-prima, desse Atrox, no Boal, o Tuklax, não tem como segurar, a onda é muito cruel, e o time da NNTZ, vem pra passar o carreto, por cima do Cruzeiro, é só levar essa torre, a outra, vai ser algo fácil também, não tem jeito, o time da NNTZ, vem pra fechar a partida, pra garantir a sua primeira vitória, no segundo turno, Cruzeiro briga, luta, do jeito que pode, do jeito que dá, eles tentam resistir, mas já perderam por ali o Hulk, vão perder também o Nosferos, dentro da base, ele consegue se salvar, toda a NNTZ, invade, a base do Cruzeiro, e agora, é hora de bater no Nexus, e fechar o jogo, os bíbeos avançam, mais uma eliminação, e tá lá, é GG!